Ei, menino, você gosta de doce? Eu tenho uma bala aqui pra você, mas tem que comer aqui dentro. Olha o que eu quero. Você quer? Então vem aqui. Ei, menino, tá com fome? Eu tenho um chocolate aqui pra você, mas tem que comer aqui dentro. Um chocolate? É claro que eu quero. Ei, menino, pelo jeito você gosta de brigar, né? Você quer aprender a lutar? Eu te ensino aqui dentro. Claro que eu quero. Eu acabei de apanhar. Você pode me ensinar? Crianças, cadê vocês? Onde vocês estão? Crianças, cadê vocês? Um sapatinho. É de uma criança. Esse sapatinho aqui é meu. O que você está fazendo aqui? Estou procurando as crianças desaparecidas. Você sabe onde elas estão? Eu não vi nada. Aqui não tem nada de errado. Sobe daqui. Aonde você vai, cara? Eu vou entrar aí agora. O que está acontecendo aqui? São minhas crianças. Eles estão comendo. Não mexe com eles. Claro que não, cara. Essas crianças não são suas. Eu vou levar elas. E aí, galera? Você acha que eu devo levar essas crianças? Comenta aí. E aí, gente.